Cabrão Tinha que ir no Ferreiro, né? Mas... O que é esse cara? Tá correndo Ah não, velho, é lá pra cidade Caralho Hum, vem pra cá Não Capacidade, mano Tem que trazer pra cá Ai E aí 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 Eu gostei Isso, baby Meu Deus Meu Deus E aí 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 Ah! Ótimo. Tenho que devolver isto para o comandante. A mala lá. Você está sem. Está vendo? Você tem que pegar os itens. Tem que parar com isso. Pega a mala, amor. Estou falando que você tem que parar com isso. Olha aí. Ah! Encontrei o amuleto da sorte que mencionou e os lobos que não mencionou. E tenho certeza que não foram um problema para um místios como você. Agora, devolva a minha espada. Pega a mala, amor. Você nunca me disse que era uma espada. O melhor tipo de sorte é uma boa espada. Dê para mim. Aqui está. Estamos quites, então? Sim. Isto cobre a dívida. Agora, vocês dois sumam da minha frente. Melhor sairmos daqui. Siga-me. Você acha que o comandante vai realmente me deixar em paz? Talvez não. Mas se você vai fazer o papel de Denex, deve estar preparado para se defender. Um espartano não se esconde em casa só porque tem inimigos. Mas sou só um espartano na peça. Você quer convencer sua plateia ou não? Denex teve que conviver com o medo de ser morto todo dia. Porque deveria ser diferente com você. Entendo. Saber que o comandante podia aparecer na minha casa a qualquer momento com uma dúzia de homens e enfiar lanças na minha garganta? Esse medo vai ajudar o meu personagem? Não, não. Obrigado. De nada. Agora volte para Tespes para os ensaios. O mapa é que você não gostava dele. Agora você está gostando porque você está matando sem vergonha. Não, por isso você está gostando. Você falou, ah, voltou o mapa. O mapa. O mapa é o mapa. Então... Errei. Aí. Aqui. Temos. Porra! Porra! Tinha 3, cara. Porra você não joga a sola, amor? Joga uma sola para você ver. Você jogou a sola? Mas esses tempos depois que você voltou? A beça, amor. Shift, tá vendo? Olha os negócios mais bobos que você nunca faz. Não é foda, velho. Tinha 3, cara. E aí, um pouquinho. Mudou por um cheiro. Hum. Eu, um. Cabeça, viu? Ó, um. Vamos ver o que que tem pra comprar de bom Quarta boa O que que tem pra comprar de bom aqui Não tem esse cavalo O que tem pra comprar de bom aqui O que tem pra comprar de bom aqui Tá ótimo, vou tentar olhar O que tem pra comprar de bom aqui 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 O que tem pra comprar de bom E sabe outra coisa que tem que ficar esperta também, irmão? Sabe outra coisa que tem que ficar esperta também? Final de jogo. Cair de paraquedas, tem que cair rápido. Um lugar que cair de paraquedas é rápido. E saber se movimentar no final de jogo. Cair de paraquedas. Cair de paraquedas. Cair de paraquedas. Ok. Não. Caramba. Matei o cara que eu libertei. Aí eu fui mal. Vamos. 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 Tá igual um silmozame, tá, mano? Não, tô falando que você tá igual eu, sempre dá mais dano e cai com time dg Tá igual eu, sempre dá mais dano e cai Tá igual eu, sempre dá mais dano e cai Mano, eu não acredito, eu fiquei tentando usar poder Mano, fiz um trem maior bem pra morrer Tem um aqui, na sua casa Nossa, eu não acredito nisso, cara Tá igual eu, sempre dá mais dano e cai Tá igual eu, sempre dá mais dano e cai Tá igual eu, sempre dá mais dano e cai Morrerá comigo Não, nem precisou É isso Não, nem precisou 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 Obrigado Não, nem precisou 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 Corre é um pera não é Essa bruxa está morta. Obrigada, Zeus. Olha isso. Leve essa bruxa. Leve essa bruxa. Aí você tenta uma vez. Se ficar é caro, você não volta mais. As armas no chão, saindo aí, não tem nada. Boa. Boa, boa. Essa bruxa horrível não vai machucar ninguém nunca mais. Não, obrigada. Aquela bruxa louca colocou seus seguidores contra mim. Mas agora que ela está morta, eu vou ficar bem, certo? Você vai ficar bem. Você deve continuar a fazer sua parte sabendo que Xerxes está seguro. Você está certo. Xerxes era seguro de si. Um deus entre os homens. Eu deveria ser tão confiante quanto ele. É bom nessa mata assim, vai matando um, dois, três. Junto. Irei. E obrigado. Xerxes finalmente reinará. Fico feliz por ter ajudado, Vossa Majestade. hedge 위ם. Eu deveria ser perd MARTIN. Vamos lá! Olha aqui, né? Como sempre existing vida é? E trabajando lá nossa casa, ela é o caseiro de hoje forms. Então. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL o cara não vai parar de correr não não me culpe, não coloquei a recompensa pela sua cabeça oh, estou tentando usar habilidades vindo a segunda parte a segunda parte a segunda parte não Tchau, tchau. Mercenários. Essa tudo de novo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Aqui está a cachoeira. Agora é escolher um bom lugar e saltar. Tchau. 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 Não passei sem missão nunca mais. Essa deve ser a caverna com tesouro dentro. Tchau. 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 Meu nome está esquisito. Uiu, uiu, uiu. Qual você prefere? Bip, bip ou uiu, uiu? É? De... tá... Nossa, está lá em cima. Tem. Ah, tá. Se quiser, é melhor, amor. Pulei da cachoeira, encontrei o tesouro. Vai me iniciar agora? Você já se iniciou. Boas-vindas aos mistérios de Edonê, Edonê. Vá falar com seus irmãos e irmãs. Eles ficaram felizes em te conhecer. Falarei com eles agora. Olá, estou procurando por Tross, o ator. Bem, nenhum de nós usa nossos nomes antigos, mas de atuação, sim, eu conheço. Fazer a plateia rir quando querem rir e chorar quando querem chorar. E como você faria uma plateia rir? Bem, eu provavelmente tropeçaria e cairia numa bexiga de bode. Funciona sempre. Entendido. E para fazê-los chorar? Eu contaria como sinto falta do meu pobre bode falecido. E se não funcionasse, eu cortaria uma cebola ao mesmo tempo. Velho truque de teatro, sabe? Mesmo que você não seja Tross, tenho certeza que consegue interpretar o papel. Vem atuar na peça de Tespes. Fico lisonjeado. Mas o que eu diria aos meus colegas? Devemos honrar a Deus e a Edonê juntos. Olha, seus colegas aqui já entendem os ensinamentos de Edonê. Mas se você subisse ao palco para expressá-los, então centenas de pessoas ouviriam sua mensagem. Você é bem convincente. Tudo bem, parei isso para espalhar a mensagem. Fazer todos ouvirem o que a Edonê pode fazer por eles. Ótimo, Tespes está esperando por você no mercado de Pelopin, Elida. Olha esse que é tudo da mapa. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou? Tchau. Tchau. Oh, amor. Quem? Eu? Eu não sou atriz. Eu não sou general, mas do palco eu sou. Pensa nisso. Você poderia trazer a memória do grande homem de volta à vida. Ele poderia viver de novo, através de você. É meu destino. Eu serei Leônidas. Excelente. Então, vamos fazer uma leitura rápida de suas falas. Você já ouviu a primeira parte. Volte com seu escudo ou embaixo dele. Sobre? Sobre ele. A próxima parte é direcionada a Xerxes. Os persas vêm para fazer de todos nós escravos. Eu tenho uma ideia melhor. Eu digo que encharcaremos os deuses com vinho. Tenho certeza que Leônidas disse, encharque os deuses com o sangue deles. Eu sei o que escrevi. Finalmente, quando você confrontar o traidor. Hoje foi um dia que os persas nunca esquecerão. Amanhã será um dia que os reis se lembrarão. Amanhã será um dia que o mundo lembrará. Leônidas lutou por toda a Elad e sua liberdade. Não só por Esparta. Tenho certeza que você vai acertar. Se quiser, vá ensaiar com o resto do elenco. Mas se você se sentir pronta, vá para o palco. Estou pronta. Vamos começar a peça. Boas-vindas à nossa peça. O conto heróico do rei Leônidas e seus trezentos espartanos. Contemplem seu Leônidas. Obrigada por estarem aqui. Lembrem-se que Leônidas não era apenas o rei de Esparta. Mas o salvador de todos os gregos. Eu sou o Dienetz, tenente do grande Leônidas. Eu vou servi-lo até que o próprio Hades venha reivindicá-lo. Meu comandante, meu rei, estamos em menor número e superados. O que posso fazer para ajudar? O que o general espartano tem a dizer ao seu braço direito? Volte com o seu escudo, ou sobre ele. Eu sou o Xerxes, o rei dos persas. Seus deuses são insignificantes para mim. Ajoelhe-se diante do meu eu imortal. Seu espartano vira-lata. Eu vou moer você e o seu povo sob minha sandália. Como Leônidas irá responder ao seu inimigo mortal, Xerxes? Os persas querem escravizar todos nós. Eu tenho uma ideia melhor. Vamos encharcar os deuses com o sangue deles. Eu sou o Efialtis, exilado e traidor. Sou eu. Trarei desgraça ao exército espartano, revelando um caminho secreto para os persas. Os espartanos não terão chance nenhuma. Eu acabei com seus planos, Leônidas. Eu finalmente peguei sua cabra. O traidor ousa falar com seu rei. O que Leônidas tem a dizer sobre isso? Hoje foi um dia que os persas nunca esquecerão. Amanhã será um dia que o mundo lembrará. Ótimo trabalho, minha amiga. Aproveite a reação da multidão, porque eu não acho que a Tessis irá ficar feliz por você não ter seguido o roteiro. Acho que posso cuidar dele. Não consigo acreditar. Você arruinou meu roteiro perfeito. Você não ouviu a multidão? Eles queriam ouvir a verdadeira história de Leônidas. Eu deveria saber. Ele era meu avô. Nunca pare de se apresentar. Eu amo isso. Você quase me convenceu, sua boba. Aqui, sua parte. Obrigada. Talvez eu seja mais atriz do que eu imaginava. Eu amo isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Clãs! Não! Não dá! o lugar caótico esse aqui é cheio de bicho lutando é um bagunça olha isso os animais tudo brigando o meu Deus aqui é a guerra selvagem não tem nada Pode cavar a lanta devagar Não! 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 Outro o que? Sudo O que é Sudo? Essa aí é a Sniper Mas tinha uma metralhadora lá Aquela lá não era sub não, aquela era metralhadora Essa aí é a metralhadora Essa aí, ó Não era sub não Tá sem Sem sub Tá sem sub Nossa, foi o meu cavalo O que você procura? Oh Música Tchau, tchau. 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 Police... Police... Onde vão? Os camados não conseguem bater o ritmo. Até o seu retorno, comandante. É isso que eu buscava. Pode pegar isso também. Amor. Amor. Um dos documentos que Demócrito pediu. Isto não é nem matemática. É uma fábula infantil. É... 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 Bem-vindo Não ia falar assim Ele não ganhou 82 de velocidade Não, eu não ganhei Isso é muito rápido, sério Não, mas 82 eu tô... Eu tô correndo triplo que eu vou vir Legal, deu alto Olha aqui, desesquei de dedo Eu vou ir desse a pé virar, né? Olha, virou ovo, foi atracar Ah, não vai sim Para quem tem em casa aqui ela anda só reto, é ótimo, ótimo. Para quem tem? Para quem tem? Para quem tem? Olha isso! Olha isso! Perilou! Vamos ver, é ótimo. Agora venha ao céu de mim, que não é isso. Agora venha ao céu de mim, não é? Não, eu acho. Aqui está. Aqui está. Comandante ausente! Todos liberados! Comandante ausente! Comandante ausente! Comandante ausente! Comandante ausente! Amém. 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 Não, velho. Vai se foder. Não. Eu não salvei, eu acho. Mas vou lá. Que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Não. 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 Vamos! Vamos! Vem! Vamos! Vamos! O país na V. O que é isso? 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 O que é isso?